Olá, Álvaro Henrique aqui. Mais um dia, nosso sétimo dia. Estamos fechando uma semana, a primeira das duas semanas, com um diário de estudos. A gente falou de como pode ser um diário, a gente falou sobre metas, a gente falou sobre estratégias, a gente falou também sobre a diferença entre estudar e tocar. E hoje eu queria falar uma outra questão pertinente também para o domingo, que é um dia que a gente normalmente tem maior disponibilidade de tempo. Respeite o horário que você definiu para os seus estudos. No diário de estudos, vai ter o link de novo aqui na descrição do vídeo, vocês vão perceber que eu coloquei, ele inicia com um quadro para você colocar o horário dos seus estudos a cada dia. Esse horário precisa ser respeitado, tanto o horário de início quanto o horário de fim. E é especialmente importante em dias no qual você tem uma maior disponibilidade de tempo, você desrespeitar esse tempo, tentando procrastinar, começar cada vez mais tarde, ou então procrastinar aceitando interrupções, parando o seu estudo, achando que você tem mais possibilidade de retornar e voltar. Então, se o seu tempo é limitado, respeite-o. Se você só tem 10 minutos, cara, 10 minutos bem estudados, com as metas, vão te permitir você sempre ir no próximo degrau. Claro, o ideal é sempre estudar todos os dias alguma coisa. 10 minutos é um bom tempo para começar como tempo mínimo. Claro que quem estuda 8 horas por dia vai avançar muito mais do que quem só estuda 10 minutos. Mas o importante não é você criar uma expectativa irreal de Oh, domingo é meu dia totalmente livre, vou estudar 8 horas. Se de segunda a sábado você não toca uma única hora. Então, assim, vamos ser realistas, determinar um horário que a gente pode cumprir e efetivamente cumpri-lo. Isso significa que, por vezes, você vai ter que marcar o horário para você começar, colocar um alarme para isso, colocar um alarme para marcar o horário de terminar e efetivamente ficar sentado na cadeira, mesmo que outra coisa, outro estímulo, te force a querer prestar atenção em outra coisa. E cuidado com os eletrônicos. São forças muito poderosas de dispersar o nosso foco e atenção. Beleza? Então, vamos recapitular. A partir de hoje, no seu diário de estudos, você vai ser mais cuidadoso no horário de início e horário de fim dos seus estudos e você vai respeitá-los.